Aliás, Gabi Brandt, corre aqui, Gabi Brandt, eu fui ver sua resposta ao meu texto e a tantas críticas, ela disse que, claro que a fatura estava em débito automático, que era meme, na verdade, eu digo, se ela ia pagar ou não ia, e claro que ela não pagou tudo, porque todo mundo usou o mesmo cartão dela numa viagem, e o cartão dela era um único internacional, então cada um pagou sua parte. Acho muito legal também que você considere que é muito normal fazer uma viagem à Disney em família e gastar quase 400 mil reais nela. A emenda saiu pior que o soneto, só continua provando o seu descolamento da realidade. Sinto muito, Gabi Brandt. Eu estou chocado com as coisas que você acabou de falar, porque ela piorou o que já era muito constrangedor, ela esfregar na cara de todo mundo. Aliás, ontem eu estava no Bora Comentar, meu canal, e falei sobre isso, eu fiz um zoom na tela do telefone, o Paulinho colocou ontem aqui também na live, que tinha escrito, evidente lá, débito automático. Gente, débito automático de 377 mil reais? O que se faz com 377 mil reais? Já parou para pensar? É dinheiro demais. Tem gente que trabalhando 2, 3, 4, 5 anos não consegue acumular essa grana, porque tem todas as dívidas e mora no Brasil. Olha aí, o Paulinho, Paulinho é sensacional. Paulinho já foi atrás, olha lá. Vence no dia 12 do 7, e aí embaixo está escrito, entre o valor e a barrinha vermelha, está escrito assim, esta conta está cadastrada em débito automático, ou seja, saldo tem. O saldo tem para poder, porque quando no dia 12, essa empresa bancária vai fazer a festa, né, porque vai ter de volta aí o valor que emprestou, porque é cartão de crédito, para a Gabi fazer essa viagem internacional com não sei quanto, foi o quê? 200 mil pessoas que estavam lá na viagem? É muito louco que as pessoas ficam criticando, é, o dinheiro dela, ela gasta como quiser. É óbvio, ninguém duvida que uma pessoa rica é rica, ela já ostenta bastante nas redes sociais, mas quando você esfrega e você gasta 370 mil reais, seja numa viagem ou seja no mês inteiro, você está debochando de um país todo que está passando fome, 30%, 33,4% do Brasil vive com menos de um salário mínimo ou até um salário mínimo. Um terço do país vive com 1.200 reais, ou até 1.200 reais, um mês inteiro. 377 mil reais por um mês ou por uma viagem, como ela deixou claro, é um escárnio. Tem coisa que não precisa ser mostrada. É um escárnio. Sinto muito.